Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui é especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te dar 5 dicas pra você vender batata recheada e faturar muito dinheiro. Pois é, se você tem um sonho de empreender nesse ramo da batata recheada, saiba que você está no caminho certo e hoje eu tô aqui pra te ajudar a alcançar esse sonho de ter o seu próprio negócio, tá? Selecionei aqui as melhores dicas pra vocês, pesquisei, conversei com empreendedores, vocês sabem que eu sou especialista em novos negócios, então eu tenho muitos contatos, né? E faço uma boa pesquisa antes de trazer qualquer coisa aqui pra vocês. Hoje eu garanto que você vai sair desse vídeo sabendo por onde começar no seu negócio, tá? Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal, também se inscreve aqui no nosso canal. Se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que tem e vai muito longe, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender a fazer as batatas mais deliciosas do mercado no passo a passo, então fica aqui comigo até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender, tá? As dicas de hoje, gente, aqui são dicas mais do preparo mesmo da batata recheada, são macetes que eu peguei na cozinha de empreendedores pra passar aqui pra vocês, tá? Na hora da fabricação mesmo da batata. Mas eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, dando dicas também de marketing, de vendas e de custo e por aí vai, tá? Então tem vídeo complementar aqui na caixinha de descrição, tá bom? Bom, a primeira dica então sobre a fabricação de batatas recheada é... Gente, vamos começar pelo básico, pelo simples, que é a escolha da batata, tá? Então você tem, precisa escolher batatas grandes pra fazer, tá? Principalmente se você quer vender, que esse é o intuito do vídeo de hoje. Quanto maior for a batata, maior também você... Mais você vai poder vender ela, né, com custo maior, né? E também as pessoas que recebem, gente, elas querem receber grande quantidade, né? Então se você comprar uma batata pequenininha, isso não vai ser bom na hora de vender, tá? E aí tem outro macete também que eu peguei aqui na cidade que eu moro. Eu moro em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul, que é um esquema onde você pode emendar duas batatas e fazer uma super batata recheada gigante, tá? Isso também é uma opção pra você, tá? Então se você não encontrar batatas extremamente grandes, você pode fazer isso também, tá bom? Seguindo pra segunda dica, então, gente, eu vou dar uma dica aqui pra vocês sobre a furação das batatas. É importante antes de assar, você fazer pequenos furinhos pra saída de ar, né? Pra que ali a batata asse melhor. Terceira dica, então, é sobre o corte da batata depois que ela estiver assada. Você vai precisar fazer um corte cirúrgico, mas não é um corte como fazer um sanduíche, como cortar um pão, que é aquele corte reto. Não, você vai cortar de uma forma para rechear a batata, sabe? Pra colocar o recheio ali dentro e conseguir fazer isso de forma mais fácil depois na hora de colocar o recheio. Se você cortar ela assim, né? Fazer um corte simétrico, vai ser ruim pra você depois. Então, eu recomendo que com uma colher você tire e vai tirando a parte de cima ali, até fazer um bom furo pra colocar o recheio. Quarta dica, então, é a dica pra na hora de você colocar o recheio, tá? Dê uma cavocadinha na parte interna ali pra soltar um pouco da batata, pra que a batata se misture com o recheio. Isso vai dar mais, vai trazer mais sabor à batata recheada, mais sabor ao alimento, tá? Então, faça isso que você não vai se arrepender. Seguindo, então, pra quinta dica de hoje, que é a dica mais importante, gente, você vai ter que aprender a montar um negócio do zero. É claro que vídeos como o meu, vídeos de empreendedorismo, né? O vídeo que eu tô dando aqui pra vocês hoje é vídeo, dicas do dia a dia mesmo de uma cozinha de batata recheada, ou dicas de outros vídeos meus vão te ajudar muito. Mas o que mais vai te ajudar, assim, o que vai fazer com que você saiba exatamente o que você tem que fazer amanhã mesmo pra abrir o seu negócio, é uma capacitação, é um curso online, não tem como fugir disso, tá? Pra abrir o seu negócio, você vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que estudar, tá? Saiba que pra você se tornar um empreendedor de sucesso, ter aí o seu primeiro food truck, a sua primeira loja, né, o seu primeiro delivery nessa área, você vai ter que ser um expert no assunto. Então eu pesquisei, perguntei também pra alguns empreendedores, né, e cheguei num curso online muito legal que eu quero mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aqui no vídeo até o final, porque eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Então vamos ali pra tela do meu computador. Bom, pessoal, temos aqui o curso online, então, de batata recheada pra vender, tá? Batata recheada de livre, enfim, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo pra vocês e também no primeiro comentário fixado. Então depois vão lá pra conferir. Tem um vídeo aqui muito legal explicando no passo a passo como que o curso funciona e tudo que você vai aprender do dono do curso, né? Então vai ali depois pra conferir. Mas eu já vi o vídeo aqui, já pesquisei sobre o curso também, tirei várias informações que eu acho pertinentes aqui pra vocês, que eu acho legal tá repassando, né? E eu vou falar pra vocês no passo a passo aqui o que você vai aprender nesse curso. Só antes, gente, eu quero dizer assim que de verdade, eu, Camila Santos, empreendedora, empresária, especialista em novos negócios, acredito de verdade que tudo começa pela capacitação, tá? Tudo começa pelo estudo do nicho, do segmento que você vai abrir o seu negócio, tá? Não adianta a gente ficar pescando uma informaçãozinha aqui, outra informaçãozinha ali, pra tentar juntar tudo e ter experiência e ter informação. Não, você precisa pegar um método de quem já tem experiência na área, pra quem já tem negócio consolidado na área, pegar tudo que a pessoa tem pra te ensinar e sugar isso tudo e colocar no teu negócio, tá? Então esse que é o pilar básico aí pro sucesso, tá? É isso que todo grande empresário faz, tá? Bom, o que que você vai aprender nesse curso aqui e por que que eu achei tão legal que eu tô trazendo, né, essa indicação aqui pra vocês? O curso, ele é dividido em sete módulos, tá? São módulos bem completos, que eu também dei uma olhada, módulos bem completos. O dono desse curso aqui, gente, ele tem seis negócios, incluindo um negócio que se chama Eat Potato, tá? Então ele tem um negócio de sucesso na aula. O curso também, ele é todo em videoaula, então depois que você se inscreve, você recebe, né, o link pra estar acessando a plataforma com seu login, sua senha, pra você ter acesso às aulas virtuais, às aulas online, tá? Então o módulo número um é o módulo de modo de preparo das batatas recheadas, completo, no passo a passo, como fazer. Módulo dois, é o módulo sobre equipamentos, então tudo que você vai precisar na sua cozinha pra iniciar. O módulo três, é um modelo de negócio, onde ele vai te dar pronto um modelo de negócio pra você só aplicar e ter sucesso na área, tá? O módulo quatro, ele vai te ensinar um lance novo, um negócio novo, que tá vindo aqui pro Brasil, que já é um sucesso lá nos Estados Unidos, que é a cozinha Dark Kitchen. O que que é uma cozinha Dark Kitchen, Camila? É uma cozinha onde você pode fazer batatas recheadas, né, e você pode produzir qualquer outro tipo de alimentação e vender. Então ele vai te ensinar, se você tiver interesse, né, claro, ele vai te ensinar a tá adaptando a sua cozinha pra tá vendendo e fabricando vários produtos, né, pra tá vendendo tudo na prática, no passo a passo. Que é um negócio que já é sucesso fora, mas que tá vindo aqui pro Brasil. Daqui a pouco vocês vão ver cozinhas aí, de delivery, fazendo cinco tipos de alimento no mesmo local, tá? Diferentes, assim, de segmentos diferentes. Isso é bem comum. Aí, no módulo cinco, você vai aprender a vender na internet. Então, gente, isso aqui é uma mão na roda. Todo mundo que monta um negócio de alimentação tem dúvidas em relação a isso. Eu falo pra vocês porque eu conheço vocês que estão aí me assistindo, sabe? Vocês têm muita dúvida na hora de vender como fazer, a insegurança também nessa hora. Então, nessa parte aqui ele vai te ensinar tudo isso. No módulo seis ele vai te ensinar como aumentar as vendas, né? E no módulo sete é um módulo só sobre administração, custo de cada batata, fabricação, contas, cálculo e tudo mais. Tudo que o empreendedor, o empresário bem informado, né? Antenado precisa saber, tá? Então, esse é o curso online que eu trouxe aqui pra vocês hoje, a indicação. Que eu acho que você não pode sair desse vídeo sem se inscrever, sem fazer, sem começar esse curso. Porque isso aqui sim vai te fazer chegar onde você deseja. Aí você vai me perguntar, Camila, quanto que custa então esse curso? Será que eu posso pagar? É muito caro? E aí eu vou te dizer que assim, ó, eu já olhei antes nesse curso aqui e o preço normal dele é R$197,00. Esse é o preço normal que é praticado no curso assim o ano inteiro. Já vi em outras promoções por R$150,00, R$160,00, R$130,00, né? Já vi em outras promoções, mas no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui é no decorrer do mês de novembro. Então você pode ver que tem um Black November, né? E ele tá custando R$97,00 só, tá? Então eu não sei até quando essa promoção vai continuar, porque eu não sou produtora do curso, né? Mas se você chegar aí no link da descrição e tiver por qualquer promoção, aproveite. Porque é muito rápido assim e acaba muito rápido essas promoções, tá? Então aproveite mesmo, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá? Espero ter te ajudado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!